Música Estamos aqui na QA28, na banca da QA28, sou o Anderson, aqui é o Cauê, o Felipe, sempre já é a segunda Copa que a gente faz a troca de figurinha, o meu já está bem adiantado, mas estamos aqui, gostaria de agradecer o blog do Amarildo, que sempre está dando uma força para a gente, divulgando aqui a galera, o evento, e gostaria de agradecer mesmo, que é legal, e se não tiver essa troca, essa parceria, é complicado para concluir o álbum de figurinha. Geralmente é sábado e domingo que acontece esse evento de troca de figurinha, quanto com a presença de todos vocês aqui, na banquinha da QA28. Boa tarde, gente, aqui é a Patrícia da Banquia QA28, e eu estou aqui para convidar vocês a vir comprar figurinha, fazer trocas, que já há mais de 10, 15 anos que a gente tem esse processo de troca de figurinha, as pessoas se encontram aqui, se reencontram, e depois dessa pandemia, está sendo uma alegria reencontrá-los novamente, fazendo essa brincadeira de troca de figurinha. E eu quero agradecer ao Amarildo, pelo acompanhamento dele, no blog dele, sempre contando com a gente, e eu quero convidar vocês, venham comprar e trocar figurinhas aqui na banca QA28. Obrigada! Tv E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto